Cara, essa terra vermelha... Liminha faz o desafio do Cid. Jogar sem poder andar e mexer quatro vezes o S até lá sudoeste. Joga... Cara, ele já foi. Cara, essa terra vermelha, norte da Argentina... Onde eu conheço que tem essa terra vermelha? É por aqui, ó. Cara, esse é... Meu Deus, Liminha, você é muito bom! Você é muito bom, cara! Cara, não tem um lugar do mundo que é a terra vermelha. É só ali. É só ali. Não existe outro lugar do mundo. Não existe outro lugar do mundo que a terra é vermelha. Ali, Terra Aroha, que fala, né? Quem aprendeu na aula de história aí? Terra Aroha. O portuguesinho aí do chat não sabe isso aí, que eu acho que não aprende. Mas a gente aprende. Terra Aroha. O feirão é uma das maiores comunidades do mundo de comércio livre de skins de CSGO. Lá você consegue comercializar suas skins pelo melhor preço diretamente com outras pessoas. Participe já! É totalmente gratuito.